E aí, gente, tudo bem? Este aqui é Antônio Marcos, esse é o primeiro long play pela RCA Victor. É um disco recheado, assim, de baladas românticas, né? Bem no auge da Jovem Guarda, ele era o cantor jovem principal da RCA. E o que a gente observa nesse repertório é bem baladas românticas, rock suaves, assim. Ele era um cara muito bonito, né? Era um cara bom cantor, esse grupo que acompanha ele é um grupo muito bom. Mas a joia da coroa, a faixa de maior sucesso do disco é Tem Um Amor Melhor Que O Seu, né? Que é, lógico, que é uma perla da dupla Roberto Erasmo, né? Porque a dupla Roberto Erasmo fazia sucesso pra toda essa galera da Jovem Guarda. Uma balada romântica bem pra cima, rock suave bem de boa. Tonhão era uma figura muito interessante, né? Porque ele era um cantor muito bom, também foi um bom compositor. Ele compunha com o irmão dele, o Mário Marcos. Eles compuseram juntos Como Vai Você, ele foi casado com a Vanusa, teve um relacionamento também com a atriz Débora Duarte, com a qual teve a filha Paloma Duarte, que é uma atriz agora já tem até uma idade, né? Ele teve um relacionamento também com a filha do Roberto Carlos, né? Com a filha do primeiro casamento da Nice. E deu um baita bafafá na época, o Roberto deu uma treta com ele. Bem, o Tonhão teve uma série de... Ele teve uma vida fora da música, muito... Como que eu vou dizer? Muito baladeira. Então, ele faleceu muito novo. O Tonhão é um cantor extraordinário. Esse é o primeiro disco dele, ele tá meio riscado mesmo. Mas eu comprei um desses Cebos bem mequetrefe, porque tava muito barato, né? O conjunto é muito bom, com aquele órgão, aquela coisa bem jovem guarda mesmo. Eu já limpei com água, eu já limpei com Cândida, eu limpei de toda maneira. Um outro aspecto importante pra falar do Tonhão é que ele era agenciado pelo Genival de Mello. Genival de Mello foi um dos grandes empresários dos anos 60. Ele agenciou durante muito tempo o Vanderlei e Cardoso, depois eles brigaram, e aí ele agenciou três. Nelson Med, Antônio Marcos e o Cláudio Fontana. E tanto que você vai ter, tanto aqui nesse disco, composições tanto do Cláudio Fontana, vieram me dizer, como uma do próprio Nelson Med. Gente, tá certo? Porque o Genival de Mello viajava o Brasil inteiro com os três, né? O Nelson Med era o gigante da canção, o pequeno gigante da canção. O Cláudio Fontana era dito como perigo moreno. Mas de todos esses, o que mais teve sucesso mesmo foi o Antônio Marcos, embora o Vanderlei no primeiro momento teve bastante sucesso. Dos empresariados pelo Genival Mello. O Preciso Ter Um Amor Melhor Que O Seu é a canção que mais tocou desse disco, né?